Você chega na H-Point, dirige o Civic, eu vou falar um negócio, você vai se apaixonar pelo carro, vai querer colocar um igualzinho na sua garagem, e pra isso, eles estão aqui pra facilitar a sua vida, certo? Certo, e vai se apaixonar mais ainda pelas condições de pagamento e pelas últimas unidades da linha 0102. Por exemplo, tá aqui um exemplo, ó. Vamos lá, exemplo, LX Mecânico, tem esse vermelho aqui, essa unidade, tá sendo feito por R$ 37,300 e ainda leva de brinde um alarme. Ó, não tem o que discutir em preço, é uma ótima oferta. Boa, boa, e já vai com CD player, airbag dupla, enfim, o carro é completo, né? Completasso de fábrica, são as últimas unidades. Seminovos? Seminovos, vamos lá, nós temos aqui mais de 30 carros em estoque, Civic LX automático 98, um ótimo custo-benefício por apenas R$ 23,900. E você passeando, você vê que tem muito mais ofertas pra você aqui na H-Point, outro exemplo, e dá outro exemplo. Pai Yuri, essa é a super oferta do final de semana, que é esse Steel Shop Tour, dificilmente não vai levar um carro desse. Um Civic LX Mecânico 98, a partir de R$ 21,900. O quê? R$ 21,900 você compra um Civic completo, com airbag, ar-condicionado, toca-fitas, trio elétrico, direção hidráulica. É aquela famosa relação custo-benefício, que é... Custo-benefício, veículos revisados com garantia, é o melhor negócio em seminovos, é na H-Point, Yuri. E o endereço certo pra você comprar seminovos ou zero quilômetro, última nas unidades 2001-2002, é isso? Exatamente, últimas unidades com taxa de R$ 1,89 é na H-Point. Endereço? Avenida Eusébio Matos, 800, bem ao lado do Shopping Eldorado. Informações do telefone? 3030-1500. Vem correndo buscar seu Honda.